O palográfico a gente tem que verificar primeiro, né, que a gente fala assim, em aplicar em pessoas conscientes. O conscientes, quer dizer, a pessoa não pode estar autorizada, a pessoa não pode estar sob efeito de droga, tá? Então você não pode aplicar o palográfico e você tem que verificar isso. E também, gente, uma questão que é importante a gente verificar no palográfico e que às vezes não é muito falado isso, por exemplo, a pessoa que está tomando muito remédio. Se a pessoa toma lá um remédio, por exemplo, para diabetes, ou se toma um remédio com a pressão alta, né, tudo bem. A questão é se ele toma muito remédio controlado, por exemplo, para depressão, para ansiedade. Ela já vem um pouco, digamos assim, gente, olha, dopada, né, sob o controle daquele medicamento. Nós precisamos verificar as condições físicas e psicológicas antes de aplicar o palográfico. Dormiu bem? Dormiu bem a noite? Tá bem descansado? Tá bem alimentado? A gente tem muitos casos, por exemplo, de vigilantes mesmo, né, que saem do trabalho e vêm direto fazer o teste e nem se alimentam. Então, isso vai alterar, vai alterar o teste. Então, essas condições você precisa estar verificando antes de aplicar o teste, tá?